Ele se lembra do Silent Hills, que ia ser do Kojima, ele já faz sempre que quer trabalhar mais com terror, ele posta bastante, pra quem segue ele no Twitter, ele posta muita dica de filme de terror, ele fala assim, ah, hoje eu vi um filme tailandês, não é só mainstream, filme americano, ou até mesmo coreano, já tá ficando tão popular, os filmes coreanos estão ficando tão populares e que bom, que hoje estão virando mainstream, mas ele vai realmente no lado B, do negócio, ele vai indicar filme tailandês, filme da Indonésia, sabe, ele sai do mercado geral, então ele sempre quis mexer com o terror, o Death Stranding, ele tem elementos de terror, tem bastante, tem elementos, mas ele não foi, muita gente achou que ele fosse ser um sucessor espiritual do Silent Hills, e não foi, não é, mas se você olhar esse trailer de gameplay, tem até um negócio, um momento ali que lembra um pouco o Playable Teaser, que é o corredor, quando ela passa a lanterna, tem uma silhueta no fim do corredor lá atrás, aí ela sai correndo, que dá mais ou menos essa, é, quando você tá ali na, eu vou chamar de Lisa, porque eu não sei o nome dela se é Lisa mesmo? A Lisa, Lisa, no PT é Lisa. Isso, que aí você vê ela de longe assim, vindo, sabe, aquele jeito todo, e aí você vai pro outro lado obviamente, mas tirando a repetição de corredores ali, mas você com aquela lanterninha sem enxergar nada, teve aquela vibe assim um pouco. E assim, nada impede também a Kojima, né, nada impede de overdose e ter uma ligação com Death Stranding Ah, não, nada impede. Exatamente. E lembrando do que, não vou dar spoiler, mas se você, lembrando do que acontece com a personagem Mama e com a personagem Loki, que elas, é a mesma né, elas são gêmeas, pode ter muita coisa assim, tipo um jogo se passando no psicológico dela, algo que ela tá passando, enfim, pode ser Cara, legal eu consigo imaginar várias loucuras entendeu, tipo assim, jogar esse jogo todo normal não parecer nada e no final a gente cobra o Death Stranding Isso, isso Eu gostei muito da história o gameplay me cansa de vir não, encheu meu saco cansa de vir Eu larguei o Death Stranding depois de 10 horas Aquela montanha de gelo, tem o ódio daquela montanha que você não tem ideia a porra, agora é a neve temporal fiquei louco com aquilo eu achei que eu ia chegar na neve e ia dar o tempo daquela chuva desgraça Nossa, aquela chuva, o ódio que eu tinha daquela chuva Cara, olha que loucura, eu passei a gostar de tudo isso Ah, então É que eu não joguei uma vez só Do Beep Pod, né? Também é porque assim, quando eu joguei tinha o Dome e o Bebê e tal a história mas assim o jogo ele te dá muita ferramenta pra você andar em diferentes terrenos então quando você, por exemplo, essa montanha de neve o jogo te dá ali os exoesqueletos que é o multiterreno então você pode ir passando ali de forma mais rápida você pode usar a moto é que assim você zerou ele e você voltou a jogar depois? Não, não voltei É que depois de muita... Eles adicionaram várias coisas também depois que melhoraram Então assim, tem muita mecânica aqui tem que jogar bastante pra descobrir mesmo porque o jogo é assim, ele não te fala ó, isso aqui você usa praquilo você tem que ficar lá procurando mas depois você vai liberando as coisas é muito bom Uma coisa que eu falei assim que eu achei a oportunidade perdida é por causa dessa chuva maldita que é a chuva temporal assim, eu acho que em termos de história essa chuva temporal é irada né? A ideia dela é muito foda mas assim a coisa que fizeram com a Fred Jack os personagens são muito foda, né? Tipo, a bagulha da Fred Jack que o filho da puta lá botou ela pra... Mas então O Troy Baker é um personagem incrível Uma parada que eu falei, cara porque por causa da chuva certas coisas eram impossibilitadas por exemplo, eu falei cara, e se eu chegar aqui e começar a fazer estruturas pra conectar esse mundo inteiro e tal só que não pode fazer porque a chuva vem e mata Dá pra construir a via inteira eu construí ela inteira fechei tudo tudo fechei tudo eu peguei as tiroloresas de um lado até o outro do mapa por inteiro eu fechei tudo tudo e toda hora a chuva ia lá e quebrava um negocinho aí você tem que ir lá porque assim imagina você constrói uma ferrovia assim, ô Mica e aí a baleia vai lá e quebra aí você vai ter que ir lá e consertar então é isso e dava trampinho, hein? e vai dizer depois de um tempo vocês não ficaram viciados eu fiquei viciado em fazer estrada sim, é muito gostoso eu fiquei viciado em fazer estrada eu jogava Death Stranding pra fazer estrada e tem também o fator co-op desse jogo que os outros preços vão te ajudando isso é bem legal realmente e eu só cliquei na segunda vez que eu fui jogar e você jogou esse Director's Cut tinha que ter a corrida eu não sei o que eu jogava pra atender os dois cara, o Director's Cut tá muito legal, né? tá muito mais fluido muito mais fluido e é feito as coisas que eles adicionaram meio que foda-se porque assim, não é tão é ter uma corridinha ali, um carrinho e tal agora jogar 60 FPS olha só e eles deram uma remexidinha também um pouquinho no começo na ordem das missões o começo do jogo ele é mais convidativo do Director's Cut ele te introduz ele te bota no jogo mais rápido e adicionaram umas coisinhas do Cyberpunk é verdade é verdade tem umas paradinhas pode falar vai ser spoiler não fala aí assim, colocaram acontece uma nova identidade ali e começa a te mandar mensagem no seu celular um celular que ele carrega é, aquele mensageiro que ele tem e aí é uma bom, vamos deixar assim é um personagem do Cyberpunk tá é mesmo e aí você tem os cosméticos o braço do Norman ah, legal o braço do Cyberpunk uns negócios assim é, e vocês sabem que o Kojima parece um Cyberpunk, lembra? hum? ah, ele aparece no começo no hotel é, no restaurante no hotel e aí ele é um você lembra? lembra, tá? essa parte? não é um easter egg, né? é um easter egg mas assim, ele não se identifica como Kojima mas é o Kojima digitalizado e ele é um artista excêntrico artista excêntrico ele tá explicando, né? tá falando com a galera falando como ele faz os jogos isso, ele tá explicando assim qual que é a relação da arte com o entretenimento isso é ele é, exatamente mas é bem escondido tá aí eu só fiquei sabendo porque alguém me falou vai ali aí eu vi senão também é bem escondido eu só sei da Carol Costa no Cyberpunk é da da Carol Costa é verdade e aí, né? aí o o a gameplay o gráfico do jogo aí, ó o Kojima o Monda é ninja demais tá aqui, né? do lado I wanna be Monda F F total total e tá ali conversando ó, o Jack coitado Jack já era bom, isso não é mais spoiler aí ele é ó a risada significa comédia e o horror significa romance não sei o que e falando descontraído, né? o Jack é, sem jogado e tal e é ilisão total assim bom, aí né, o a gameplay que a gente assistiu os gráficos e tal é no mesmo estilo Death Stranding é fotorrealista com aquela cara ali então ele vai seguir isso aí vai ser um jogo em terceira pessoa também mas eu senti que vocês já sentiram a câmera me lembrou o Resident Evil Antigo? sim câmera no é é assim, é perfeito escuro lanterna câmera no ombro foi aí, aí vamos ver como é que vai ser isso aí eu só não queria que fosse o jogo onde só arma a lanterna quer dizer e nem a boa lanterna que nem o Alan Wake é só a lanterna mesmo que ilumina é a do Alan Wake pelo menos eu só vou fazer uma observação que eu tô vendo o chat aqui o Vitor Mendes mandou aqui mesmo sem o Phoenix o Cyber consegue aparecer ah, claro o legado do Phoenix com o Cyberpunk nossa mas às vezes a gente toca só em homenagem a ele é exato aí assim eu tô torcendo muito o Mikael pra realmente esses jogos do Kojima aparecer no Game of Thrones que aí a gente já tem umas coisas a esperar já pensou dois de uma vez? pois, assim muito foda eu acho que é possível aí eu ouvi Cyberpunk? ouvi manda isso porque fala que ele é o De Bruyne do Flow, né? é verdade aí falaram aqui no chat guardiola, botou De Bruyne no banco é, tô no banco hoje salve cibernético aí salve, salve família e aí, né vamos ver a questão o Kojima não se pronunciou sobre esse vazamento, né? mas eles estão removendo os vídeos da internet que é triste além de vazar o vídeo vaza o vilo e vende o mamilo, né? o cara ficou incomodadíssimo o cara vai filmar um bagulho vazado a porra dos desenvolvedores mais conhecidos da história e me faz a porra do bagulho pelado sem camisa ali com os mamilos ali às vezes é uma propaganda pra levantar o elo dele sei lá porra, esse aí olha não foi uma maneira muito boa ah, não sei mas vai saber se o cara acha bonito ele pensou assim porra, vai que vai ter uma coisa assim galera viu, hein galera viu vai ter que ver como se pode ver a gente se pode ver Obrigado.